Olá meus amores, tudo bem com vocês? Tudo bem Jorge? Tudo bem? Gente a receita de hoje você não pode deixar de fazer, a gente tem uma sobremesa muito fácil de fazer, olhando assim parece difícil né, mas você vai ver como é fácil e fica uma delícia. E fica linda. Linda né, perfeita para você servir nas festas de final de ano. É uma torta mousse de chocolate e limão e sem gelatina viu. Mas antes já deixa o joinha e já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma receita por aqui. E bora fazer essa receita. Para começar a gente vai fazer a base da torta. Vou triturar biscoitos tipo maisena e esse aqui é do sabor de chocolate. Olha só, tem que ficar assim uma farofinha bem fina. Eu falo sempre para vocês, para quem não tem processador assim, pode ser feito no liquidificador também que dá certo. Aí a gente coloca aqui ó, manteiga ou margarina se você tiver aí na sua casa. E a gente vai processar bem. Aqui eu dei uma leve emolecida. Ó tá vendo, fica uma farofinha mais úmida, parecendo areinha de praia. Eu vou montar a nossa torta em uma forma assim ó, de 20 cm de diâmetro. E essa daqui ó, tá vendo que ela é de fundo falso. Isso para facilitar depois da gente desenformar a torta. Agora se você quiser fazer num refratário e servir num refratário também pode, tá. Aqui é só uma sugestão para você poder desenformar. Então ó, não precisa untar com manteiga, nada. Ó, só colocar agora a farofinha que a gente preparou. E a gente vem assim ó, com as costas da colher, vai fazendo esse movimento assim ó, de apertar. Vai deixando essa base assim ó, bem compacta. Não precisa fazer a lateral da torta, é só na base mesmo. Ó, vai apertando e ele vai ficando ó, bem certinho ó. O ideal aqui é deixar bem lisinha. Ó, para a base dessa torta eu quero aquela bem sequinha. Então eu vou levar para o forno, forno a 180 graus. Vai ficar por cerca de uns 10 minutinhos. É só ter essa base aqui ficar firme e sequinha, tá. Enquanto a nossa base vai assando ó, vou derreter o chocolate. Aqui tem chocolate ao leite, pode ser meio amargo, qual você preferir. Eu vou derreter no microondas de 30 em 30 segundos. Lembrando sempre que a cada 30 em 30 segundos você mistura para derreter bem o chocolate. Olha só gente, chocolate derretido. Agora colocamos o creme de leite. E aqui nós vamos fazer a base desse recheio é a ganache, tá. Ó, então vou colocar o creme de leite de caixinha e vou misturar bem. Ganache prontinha aqui, vou deixar reservado e vamos partir para a próxima etapa. Ó, agora eu vou bater aqui ó, creme de leite fresco. Pode ser preparado pronto para chantilly ou nata também. Já chegou no ponto de chantilly e agora a gente vai acrescentar a ganache de chocolate que a gente já deixou preparado. Vou colocar tudo aqui e vou bater mais um pouco. Música Para trazer um pouco mais de cor e sabor também vou colocar chocolate em pó. Esse chocolate em pó é chocolate em pó 50%. Vou colocar aqui, dá uma misturadinha assim ó, só para não voar aquele monte de chocolate na mesa. E aí assim a gente bate mais um pouco. Música Pronto. Ó, vou mostrar para vocês a textura. Olha como ela fica um creme bem leve, aerado, ó, acetinado. Tá vendo? E deu uma cor especial. Por isso que a gente coloca também o chocolate em pó. Viu só como ficou diferente? Agora a gente vai deixar reservado do lado para montar a nossa torta. Ó, vou mostrar aqui para vocês a base aqui ó, eu assei. Ela ficou, tá vendo ó, bem sequinha e já deixei esfriando também. Só depois de frio que a gente monta a torta. Para dar um charme especial, eu vou usar bis ó, no sabor de chocolate branco. E lembrando sempre de colocar a parte mais bonita virada ó, para fora. Que é onde vai ficar aparecendo aqui na torta. E aí você vai colocar encaixadinha assim ó. Ó, ela é teimosinha, ela vai querer descer aqui e cair. Mas aí você vai com cuidado, vai colocando um do ladinho do outro. Que vai dar certo. Ó, completei aqui ó, de bis branco em toda a volta. E ó, toma cuidado, vai devagarinho para ele não cair, tá. Agora a gente coloca aqui ó, o nosso recheio de chocolate. Vou colocando de colheradas, que eu acho que vai ficar mais fácil. Coloca uma boa quantidade e aí você vai apertando assim ó, para não ficar nadinha de bolinhas de ar. Ó, para essa camada a gente alisa bem e já leva para a geladeira. Vamos deixar gelando, cerca de umas duas horinhas. Ou se você estiver com pressa, 30 minutos no freezer. E até ele ficar bem firminho para a gente colocar outra camada. Para o creme de limão a gente vai precisar de leite condensado. E suco de limão. O suco de limão ó, espremi e passei pela peneira. Veja que você vai misturando assim ele vai ganhando mais consistência. Por conta da acidez do limão. Olha só que creme lindo. Agora sim coloco o creme de leite de caixinha. Mistura bem. Tá vendo que fazendo assim o creme não talha. Para completar eu vou colocar um pouquinho de raspas de limão. Como eu digo sempre também ó, cuidado com a parte branca. É só a parte verde mesmo que a gente coloca. Mistura mais um pouco e o nosso creme de limão está prontinho. Só colocar agora na nossa tampa. Depois dessa parte do creme de chocolate já mais firminho. Ó, a gente vai colocar esse creme aqui de limão. Vai com cuidado. E a gente vai alisando aqui com a colher. Volta a levar para a geladeira e a gente vai deixar até esse creme ficar bem geladinho, tá? Mais firminho também. Ó, nossa torta já gelou e agora a gente já vai desenformar ela, tá? Então ó, como eu falei para vocês eu fiz uma forma de fundo falso. Eu coloco um copo aqui. Só puxar aqui ó, ele vai sair direitinho. Olha só gente, que belezura! Ó, eu vou usar um salva-bolo aqui ó, para a gente retirar direitinho aqui a torta. Ó, pronto. Tá vendo? Olha como saiu o facinho. Para decorar aqui em cima eu bati chantilly, coloquei na manga de confeitar e estou usando o bico 1M da Wilton. Claro que não precisa colocar e fazer assim ou colocar na manga de confeitar. Para completar aqui ó, vou colocar raspinhas de limão. Olha gente, é ou não é uma sobremesa mais linda, mais elegante e saborosa também porque eu vou cortar aqui e você vai ver. E aí E aí Olha só gente, que torta mais linda! Aqui eu coloquei o bis no sabor de chocolate branco, mas se você quiser pode colocar no sabor de chocolate ao leite. Também fica muito bonito aqui né Jorge? Com certeza! Aí fica muito a seu gosto. Ó, agora vamos lá, vamos provar isso daqui. Gente, olha só a cremosidade disso gente. E ó, não foi gelatina, não foi ovos também e tem uma cremosidade incrível. Hum! 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 Muito, muito bom! E olha só gente, não fica uma torta muito doce, injetiva. Como a gente colocou aqui ó, o moussezinho de limão com chocolate, tem uma combinação perfeita. Fica aquela sobremesa assim ó, gelada, gostosa de comer, aí se você quiser pode colocar no freezer também. Aí ele vai ficar uma torta mais gelada, mais aquela de corte assim, parecendo sorvete. Torta sorvete é verdade. Isso! Então assim, tem a opção de você deixar na geladeira, como tem a opção também se você quiser colocar no freezer. E é isso, gostaram da minha sugestão de hoje? Ah, quero ver curtida aí ó, deixa nos comentários também o que você achou da sobremesa. Eu vou correndo lá responder vocês. E muito obrigada pelo seu carinho, amo muito a sua companhia por aqui. Quer dizer, amamos a Jorge. Amamos. Aquele ó, beijo especial no coração e a gente se vê logo no próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!